Já não quero mais seguir fingindo que nada aconteceu, tudo já se acabou, é hora de dizer adeus. Muitas vezes tentei seguir segurando a sua mão, mas no meio do caminho nada mais tinha razão. Perdão, mas é hora de seguir. Nosso amor já não existe mais, como posso apenas fingir? Como posso dizer eu te amo, se eu já nem sei o que amar? Todas as nossas lembranças morreram e do meu coração vou apagar. Hoje, sozinha, caminhando nessa estrada, vejo a chuva caindo e o céu chorando. Ao te ver ali, vi de novo o amor, o amor que me trouxe de volta a você, para juntos seguimos sonhando. Tchau. 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 Tchau.